Olá, você que acompanha o Puxo Fole hoje aqui na TVDN, recebendo o David e a Joyce, eles que maltratam corações aí no Brasil inteiro com o Conde do Forró. Prazer ter vocês aqui. Prazer, Lequinhas. Prazer, todo nosso. Obrigada pelo convite. A última vez que encontrei vocês, que te encontrei, foi ano passado, então a banda sofreu uma reformulação. Quero que vocês comentassem isso, como é que o público tá recebendo a entrada do David. David de Castro, ele é maravilhoso. O que você acha? O que eu acho? O que as meninas acham? Ai, papai. Graças a Deus, cara, deu tudo certo, a expectativa que eu tinha antes. Assim que eu entrei, era que o povo ia demorar um pouquinho a aceitar, entendeu? Mas assim, no primeiro show que a gente fez, foi um sucesso. Os gritos de ar. As meninas acolheram bem, a rapaziada também, os fãs, os fãs inteiros do Conde, me acolheram super bem, graças a Deus. O Conde, ele é bem fiel, né? É, graças a Deus. Ele é bem próximo da banda. E o público de Fortaleza vai poder conferir vocês no pré-reveillon. Com certeza. Dia 29 agora, gente, todo mundo convidado, vai lá. No Barrio Oeste, a gente vai gravar um CD ao vivo pra vocês. Músicas novas, né? Fique ligadinho. Tá vindo muita repartida nova por aí. Ah, sim, a gente tá lançando aí, acho que 11 músicas novas aí. 11 músicas novas aí, a gente tá pra vocês. É, novidades pra galera. É um CD inteiro, né? É um CD inteiro, justamente. Vai ser bom demais. Eu espero que vocês gostem. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Manda Conde do Forró, Joyce Tagna Conde é o meu. É, David Castro, UFC. Ah lá, a gente vai dizer tudo quando ele vai lançar. E o réveillon de vocês, assim, vai ser bem misturado, vai ser o estado de vocês, né? Que a banda é de Alagoas. Maragogi tem um paraíso que eu tenho uma oportunidade de conhecer. E é um estado onde tem, concentra, as maiores festas de forró de réveillon, né? É. Maceió, tem o Aluri, o Celebreixo, enfim, vocês vão estar em Maragogi também representando. Vai ser bom demais. Nosso ritmo, que é que os fãs lá de Alagoas vão poder cumprir com a gente. Isso, dia 31, né? Que a gente vai estar lá em Maragogi, também a gente vai fazer uma dobrada lá de Porto de Pedras. Olha ali. Dia 30 também tem Rio Largo. E assim vai. Fiquem ligados lá nas nossas redes sociais. É tudo lá nas redes sociais, tem todas as novidades. Show. É, a gente estava comentando aqui, antes, né? Vocês são muito jovens. Sim. E... Não, vim, hein? Muito jovens. Então já estão trabalhando bastante. Você também, né? Também. Também. Vocês estão trabalhando bastante, viajando pelo Nordeste inteiro, pelo país. Perfeito. E isso, vocês chegaram a perder alguma coisa da adolescência? Vocês acham que por causa do trabalho vocês acabaram deixando de lado? Vocês tiveram que abrir mão de alguma coisa? É. Sempre tem, né? Tem, tem. Tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, vamos dizer assim. Mas eu aproveitei muito. Eu aproveitei muito. Eu não quero. Eu tenho pra aproveitar um pouquinho. E ainda brinco, a gente era duas crianças aqui. Ainda dava aproveitar. Dava aproveitar. Entre si, a banda, a galera da banda, é toda uma família. A gente, assim, a maioria das pessoas da banda aqui é tudo jovem, né? Entre... Na faixa de... Dezesseis anos pra baixo. De 23 até 17. Não, mas tem mais. Mais ganho. Não, o mais velho é o... Tiago. É um saxonista, né, Tiago? Tem 27 anos. 27, 28. Mas assim vai. A gente é uma criança. 30 anos, né? Independente de idade. Até o nosso coordenador aqui. É, até ele entra lá, né? E o clima da banda? É maravilhoso. É tudo em família mesmo. A gente sempre prioriza, assim, a gente... A união, né? A união, amizade, amizade, e o nosso carinho com os fãs. É maravilhoso. Eu não tenho o que falar, não. Eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. E eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e aos nossos fãs, né? É, que você viu. Fala com fãs, teve alguma coisa muito louca que algum fã fez com vocês? A gente teve mais, rapaz. Vocês podem falar isso aí. É demais. É muita loucura, né, gente? Tem... Um exemplo é os fãs quando invadem o palco, que isso... Essa semana mesmo, essa semana mesmo, se eu não me engano, foi sábado agora. Teve um fã que entrou dentro do... Queria entrar no quarto... Entrou dentro do quarto do David. Foi, foi. Entrou dentro do meu quarto. Uma fã, meu Deus, invadir o quarto do David. É uma loucura, gente. E só não invadir o meu porque tava trancada a porta. Ah, tava trancada a porta. A minha eu esqueci de trancar. Ô, meu Deus do céu. Acontece muitas coisas assim, sabe? Não é normal. É amor de fã, né? É. Eu agradeço. É amor demais. É o que a gente tava falando antes aqui, né? É... Por incrível que pareça, vocês não são um casal, né? Falam isso com românticas, só fazendo os parceiros de palco. Mas quero saber, os fãs, eles pensam isso, que vocês são um casal? Eles ficam shippando esse... É pergunta, assim. É uma pergunta frequente. Ah, gente, eu sou solteira, ninguém me quer, né? É isso. Não, ela é solteira ou não? Eu sou da namorada. Sou solteira. Rapaz, você tava lá na show, né? O que ele tava invadindo o quarto? Rapaz, eu tava nem sabendo disso. Agora vai saber. Infelizmente. A gente dá amor no David, a gente. E outra coisa, vocês são de Alagoas, né? Então, são sediados aqui em Fortaleza. É, a banda se fundou lá em Alagoas. Eu nasci no interior da Bahia. E eu sou daqui de Maracanã. De Maracanã, né? É, Fortaleza, enfim, que é o centro do forró do país, né? O Wesley mora aqui. É, que eu amo. Os grandes produtores. Por um lado, tem o suporte desse pessoal que mora aqui, que dá o suporte pro forró nos bastidores, mas também, por outro lado, tem a grande concorrência. Como é que vocês enxergam isso? Tem uma sede aqui em Fortaleza, por um lado, tem o suporte bom dessa produção. Por outro lado, tem a grande concorrência. Ah, eu não vejo problema nenhum. Acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. E a gente considera isso também como desafios e metas pra gente procurar sempre melhorar, entendeu? Sempre melhor. E trabalhar sem precisar passar por cima de ninguém. Trabalhar honestamente, né? E o público ainda gosta muito de música romântica, porque o pessoal tá ouvindo muita música aí de bagaça, assim, né? É, hoje em dia, né? Mas, assim, graças a Deus, o nosso repertório é praticamente todo autoral, né? E as nossas músicas são românticas, mas o nosso show, meu filho, você tá convidado pra isso, você vai ver que é uma animação total, do começo ao fim. Ah, bacana. A música de manter é um trabalho autoral, viu? É bom, é bom demais. Exatamente. Quando eu consegui trabalhar com o repertório do autoral. É... O cara me fugiu, eu pergunto. Tá nervoso? É que é a mesma coisa. Rio de Janeiro, vocês constantemente estão indo pro Rio, né? Acabaram de ir agora. É, Rio de Janeiro. Mas o público recepciona uma banda nordestina. É incrível, é incrível. Rio de Janeiro, eu fico impressionada todas as vezes que a gente vai pra lá. É um carinho, é uma coisa... É a quarta vez da banda lá, já, né? É, eu acho que já é a quarta vez que a gente vai lá. Graças a Deus, todas as vezes, cara. Impressionante. Eu fui comigo, a banda comigo já foi duas vezes, né? Uhum. Aí as duas vezes que eu fui, rapaz... Loucura, loucura. Eu fiquei surpreso. Porra, perfeição, ó. Surpreso. Muito louco, muito louco. Impressionante. Todas as caras de shows que nós fizemos de shows lá, lotadas, graças a Deus, o público. E eu vejo aquela quantidade até do Instagram, né? Que você vê aí também, de fãs. É muito fã do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, lógico que tá, sei lá, né? Tem maioria daqui, meus fãs VS que eu amo demais. Mas eu acho que em segundo lugar, Rio de Janeiro tá bom demais. Tá muito bom. É um bocadinho do país inteiro, né? Isso é muito bom. Rio de Janeiro, a gente tá muito bem. Alagoas, Paraíba. É incrível o carinho, a recepção da galera quando a gente vai lá. Ideia média de shows que vocês fazem? Eu não sei, acho que tem uns 15, 20, agora, né? Esse mês agora foi 20, 24 shows, né? 23 shows. Se você for a final de ano, tá fechado. Graças a Deus, né? Vocês vão fazer uma parinha? Bora. Bora, tem música nova pra vocês aí. Tem meu santo é forte, tem Chorei no Chão, vamos fazer palco. Chorei no Chão, bora? Manda, vai. Não dá mais pra viver pensando em você. Desse jeito vou enlouquecer e aceitar que é normal trair. Não dá mais, de coração fechado estou. Eu não entendo mais o que é um horror. Mas será que é normal trair? Não dá mais. Essa é a Chorei no Chão. Sucesso. Será que é normal trair? Vocês compõem também? Essa Chorei no Chão é uma composição minha com o Gene Silvestre. É a história da tua vida? É. É uma amiga minha ali, né? É a história da tua... É uma amiga minha ali. Não, é muito bom falar de amor. E as nossas músicas têm disso, né? A gente fala da realidade, né? Da vida das pessoas, né? Meu santo é forte também? Tem uma sopa nessa aí. Mostra aí, mostra aí o sucesso. Meu santo é forte. É. Naquela confusão quase perdi meu celular. Eu tô da bestalhada, embriagada em tua briga. Essa eu não sei tocar de neve, eu tô no povo. Direto pro refrão, assim, ó. É. Procuro outra mulher pra te tirar das brigas. Depois encher a cara toda na bebida. O meu santo é forte, nem nasceu pra isso. É, a outra que tu tinha já passou por isso. Também quebrou a cara e perdemos o juiz. Tu me destruidou e acabou comigo. É uma sofrência. Sai, seu bandido. Meu santo é forte. Essa a gente gravou com o meu amigo Daniel de Aldo, Gigantes do Brasil. O Gigantes do Brasil é muito bom, hein? E essas e outras vocês vão conferir dia 29, lá no Jair Rio Oeste e também no Puxo Fólio. Convido a você a acessar o Puxo Fólio no site do Diário Nordeste. Todo sábado, na edição impresso também, tem a coluna. Fica ligado, hein? Fica ligadinho, gente. Beijo. 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 Beijo.